Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus é se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal compartilhando a Bíblia é o meu primeiro pedido é que você se inscreva neste canal e se você gostar dos nossos vídeos compartilha ele nas suas redes sociais para você assim tá me ajudando com essa mensagem que eu estou publicando aqui é ajudar a mais pessoas eu alcançar mais pessoas com a palavra da parte de Deus a mensagem de hoje que eu quero trazer é um ensinamento é acerca da vida do rei Davi eu gostaria de trazer uma mensagem de reflexão para aqueles que estão passando por um momento de provação aquele aquela pessoa que recebeu da parte de Deus uma promessa mas já se passaram muitos anos e esta promessa ela ainda não foi cumprida e talvez você esteja até desanimado desanimada pensando que Deus se esqueceu de você que o senhor não vai mais cumprir a promessa dele na tua vida então o texto de hoje que eu quero utilizar para ministrar esta mensagem está no livro de salmos de número 40 o salmos ele não foi escrito em capítulo salmos ele é escrito em números então vamos ler aqui o salmos de número 40 ele é até bem conhecido de muitas pessoas mas vamos falar um pouco a respeito deste salmo de Davi que nos diz esperei com paciência no senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pois os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pois um novo cântico na minha boca um hino ao nosso Deus muitos o verão e temerão e confiarão no senhor nós podemos ver aqui o salmista Davi ele dizendo esperei com paciência no senhor e o mais interessante é que Deus ouviu a oração do salmista ele dizia ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor às vezes Deus ele fica em silêncio mas isso não significa que ele não te ouviu que ele não está te vendo que ele não está contemplando o sofrimento que você está passando quando o salmista ele diz esperei com paciência no senhor nós podemos buscar algumas referências é alguns motivos que levou ou levaram o salmista aclamar ao senhor e dizer que ele esperou com paciência imagine que quando Deus chega na casa de Jessé para levantar um dentre os seus filhos como rei ele dá uma mensagem ao profeta Samuel diz olha lá na casa de Jessé tem alguém lá que eu quero levantar para reinar sobre Israel eu vou levantar um dos filhos de Jessé isso está escrito no livro de primeiro Samuel capítulo 16 e todos conhecemos aquela história que Davi ele estava lá no campo rejeitado esquecido trabalhando tomando conta das ovelhas do seu pai todos os seus irmãos eles foram apresentados ao profeta Samuel e Deus rejeitou todos aqueles homens porque Deus estava buscando alguém que tinha um coração de um adorador alguém que fosse sincero que fosse íntegro e que estivesse disposto a fazer a vontade de Deus e no capítulo 16 no versículo 13 diz o seguinte então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos e desde aquele dia em diante o espírito do Senhor se apoderou de Davi então Samuel se levantou e se tornou a olha só que interessante Deus chega para Davi diz que quer ele reinando sobre Israel nessa época Davi ele tinha aproximadamente 16 a 17 anos de idade ele ainda era muito jovem ainda era um adolescente e a promessa de Deus era que ele iria reinar tomar conta do seu povo da nação israelita só que naquele momento Davi ele ainda não estava preparado para tomar conta daquele povo era necessário algum tempo de experiência era necessário Davi passar por alguns processos e naqueles processos não foram um ano dois anos três anos de provação não foram mais de dez anos de provação que Davi ele enfrentou se nós formos ver no livro de primeiro Samuel no capítulo 24 o versículo 3 em diante do versículo 2 em diante vai dizer que o rei Saul ele estava buscando tirar a vida de Davi ele estava enciumado porque ele já sabia que Deus tinha feito uma promessa que Davi iria sentar no seu trono mas ele não aceitava ser substituído por Davi então ele pegou três mil homens e partiam em busca de tirar a vida de Davi o versículo 4 diz então os homens de Davi lhe disseram eis aqui o dia do qual o Senhor te diz eis que te dou teu inimigo nas tuas mãos e faleás como te pareci bem aos teus olhos levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul quando Saul ele entrou dentro daquela caverna para descansar Davi estava ali ao lado com os seus homens de guerra e todos eles diziam olha o Senhor entregou agora o seu inimigo nas suas mãos para você tirar a vida dele mas Davi ele se recusava a tocar em Saul porque ele sabia que mesmo Saul estando distanciado da presença de Deus ele era ungido do Senhor é tanto que ele fala aqui no versículo 10 a parte B que diz não estenderei a minha mão contra o meu Senhor pois é ungido do Senhor a vida de Davi não foi nada fácil foram muitas lutas foram muitas provações várias perseguições muitas vezes ele teve que escapar de Saul para não morrer e no capítulo 5 de 2 Samuel nós vamos ver a idade que Davi ele começou a reinar então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram dizendo eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos e também Dante sendo Saul ainda rei sendo ainda rei sobre nós eras tu o que saías e entrava com Israel e também o Senhor te disse tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel assim pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron e o rei Davi fez com eles a aliança em Hebron perante o Senhor e ungiram Davi rei sobre Israel o versículo 4 diz da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar 40 anos reinou ora uma promessa que foi feita aos 16 anos de idade e vem se cumprir quando ele estava na idade de 30 anos levou cerca de 14 anos para que a promessa viesse se cumprir na vida de Davi foi por isso que ele disse esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor outro dia eu estava vendo o testemunho de uma cantora uma cantora chamada Kemeli uma cantora onde ela relata um pouco da sua história de quando ela foi até uma gravadora a um produtor com a intenção de gravar um CD alguém estava disposto a investir dinheiro na vida daquela jovem e quando ela chegou lá frente àquele produtor ele pediu para ela cantar uma das suas musiquinhas quando ela começou a cantar ele disse não, você não está pronta as suas músicas têm muitas letras você ainda é um produto novo e não está pronta não está preparada para o mercado porque as músicas que você compõe elas não são comerciais e quando ela estava saindo daquele estúdio juntamente com aquele moço que tinha levado ela que estava disposto a investir no ministério dela aquele produtor olhou para aquele homem e disse olha não investe dinheiro na vida dessa menina não porque ela não tem beleza para o mercado ela não tem aparência e ela saiu dali desesperada ela disse que sabe como entrou mas não sabe como saiu porque aquele homem olhou dentro dos seus olhos e destruiu os seus sonhos quando ela chegou em casa ela estava disposta a abandonar a desistir das promessas que Deus já tinha lhe feito diante de tudo que ela estava enfrentando e ela disse que essa tempestade era grande demais ela se sentia muito pequena e ela não sabia se iria suportar foi quando Deus lhe deu mais uma canção intitulada fica tranquilo e ela começou a escrever aquela canção e hoje nós podemos ver que essa canção está sendo tocada em todo o Brasil ela gravou o seu CD ela fez o lançamento lá na Assembleia de Deus Madureira lá na sede e Deus tem abençoado o ministério dela as pessoas que estão de fora às vezes não compreendem que Deus tem algo grande na sua vida e algumas até vão tentar te bloquear algumas vão enxergar até o que Deus tem para fazer através da sua vida e vão tentar te parar vão tentar te frustrar que é para que você desista mas você não pode ficar triste com essas pessoas você não pode achar que é somente essas pessoas que estão se levantando contra a sua vida contra o seu ministério essas pessoas elas apenas estão sendo instrumentos nas mãos do nosso adversário porque na verdade quem sabe que você vai fazer um estrago é o nosso adversário então ele vai usar muitas pessoas pessoas próximas dentro da sua casa na sua família dentro da sua igreja no seu ministério para tentar te parar para tentar te frustrar porque o diabo sabe que no dia que Deus ele cumprir a promessa na sua vida Deus vai começar a te usar de uma forma extraordinária então você que está desanimado que está desanimado pensando em desistir da sua chamada do seu ministério talvez você esteja congregando em uma igreja onde você não está tendo oportunidade onde você está se sentindo rejeitado rejeitada onde outras pessoas estão sendo privilegiadas mas você está sendo deixado de lado talvez você não esteja tendo oportunidade para louvar que é o que você mais gosta de fazer talvez para pregar mas Deus ele fala através desta palavra que a tua promessa ela continua de pé aguarde o tempo que Deus vai cumpri-la não desista das suas promessas não desista da sua chamada por causa de A nem por causa de B os ventos sempre vão se levantar mas todas as vezes que ele se levantar todas as vezes que a tempestade vier lembre-se você você não está sozinho você não está sozinha você está no barco e o seu barco não vai naufragar porque dentro dele Jesus Cristo está deitado dizendo minha filha meu filho calma confia em mim eu estou no controle eu tenho poder sobre o vento eu tenho poder sobre o mar sobre a tempestade então somente espera e confia porque no tempo certo eu vou te honrar no tempo certo o homem não vai poder te parar ele não vai poder impedir de eu realizar os meus projetos na sua vida então essa é a palavra que eu tenho da parte de Deus para a tua vida calma tenha paciência espere do Senhor não saia da tua posição não largue aquilo que Deus confiou nas tuas mãos porque as lutas estão grandes não Deus ele não conta com os medrosos e com os covardes e o Senhor ele me deu esta palavra para eu transmitir para você que está passando por um momento de provação a tempestade ela não é permanente a luta não é permanente e também não é para a sua morte e não é para você desistir é apenas para o teu amadurecimento é para você ter uma história para contar não a história de A não a história de B mas a sua história é a sua história que Deus quer que você escreva que você conte porque através da sua vida através do seu testemunho através das suas experiências Deus vai edificar a fé de muitas pessoas então confia no teu Deus até aqui ele tem te ajudado ele não te desamparou você não está sozinho você não está sozinha fica tranquilo fica tranquila você está sofrendo mas também está aprendendo talvez esteja machucando mas também está te ensinando algo Deus ele não nos prova para nos ver sofrendo cabisbaixo não ele nos prova para que nós venhamos aprender a confiar nele e termos confiança e sabermos que nós sem ele não somos nada sem a presença de Deus em nossas vidas nós não somos nada somos como uma folha seca levada pelo vento então eu quero encerrar aqui esta mensagem eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que você descanse no Senhor e confie nas promessas que ele te fez porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa aquilo que ele prometeu no tempo certo ele há de cumprir se você gostou desta palavra se Deus falou com você através desta palavra e se você tem sabe alguém que está enfrentando uma luta se você quer compartilhar nas suas redes sociais compartilhe este vídeo nas suas redes sociais através dos grupos do WhatsApp eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao coração de muitos dos nossos irmãos que estão passando por uma luta por uma aprovação por uma dificuldade então eu gostaria de te pedir este favor que você compartilhasse se inscrevesse aqui no nosso canal para que assim você possa me ajudar a expandir esta mensagem sempre estaremos postando uma palavra de conforto de ensinamento de exortação para que Deus possa edificar tanto a minha vida quanto a vida de todos aqueles que visitam aqui o nosso canal então um forte abraço fica com Cristo e descansa na presença do nosso bondoso Salvador Amém